O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Manuel Rocha da Silva, mais conhecido por Sandro Lúcio Nasceu na cidade de São Mateus no Espírito Santo Ainda criança foi morar com a família em Mato Grosso Morando na zona rural, ele ajudava sua família na roça juntamente com seus irmãos Naquela época a música sertaneja fazia sucesso e o trio Parada Dura tocava nos rádios de todo o Brasil E foi ouvindo justamente o trio Parada Dura que o jovem Manuel teve a ideia de formar uma dupla com seu irmão A dupla se chamava Papagaio e Periquito Um novo dia já nasceu, um novo sol Já brilhou para mim Quem me ver assim cantando Não sabe o meu sofrimento A parceria durou cerca de oito anos A dupla chegou a gravar ainda três discos Com o passar do tempo, no ano de 1984 Com o nome já artístico de Sandro Lúcio Ele dá início a sua carreira solo, desta vez com um repertório totalmente diferente do sertanejo como ele cantava antigamente Em seu repertório ele incluiu músicas românticas Não demorou muito e Sandro Lúcio gravou seu primeiro LP em carreira solo Intitulado Camisola Branca O disco foi um grande sucesso Fazendo com que o nome Sandro Lúcio ganhasse força no meio artístico Com isso ele participou de vários programas de rádios e TVs famosas daquela época Sucesso de vendagens em todo o Brasil Ele logo conquistou seu primeiro disco de ouro Isso no ano de 1987 Com a chegada dos anos 90 O artista enfrentava altos e baixos Mas no ano de 2000 Sandro Lúcio grava um de seus maiores sucessos A canção Laço Aberto O sucesso foi enorme Sua música ficou um bom tempo nas paradas de sucesso O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Nessa época ele fazia mais de 30 shows por mês A partir daí Sandro Lúcio grava vários CDs Incluindo um DVD no ano de 2007 Gravado em Itamaraju, Bahia Sandro Lúcio se consagrou emplacando vários sucessos ao longo do tempo Me quebra pau Me quebra pau Eu fiz um corpo correr atrás de mim do maior carro E me encontrar abraçado com ela A parta que briga Mata esse homem embora Mete o pé na bunda dele Quero que você entenda A falta que você faz Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Aquela rua não é mais a mesma rua Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Foi tanto amor que eu lhe dei E nunca pensei que ela fosse mudar Sinto muito, mas não posso ser o outro Mestre de obra, eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção que empreitei Quando estou com ela Eu penso na outra Hoje decidiria a vida Não vou mais te procurar O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Essa foi a nossa homenagem A este grande artista Que fez e faz sucesso Em vários estados do país Nós do canal Musical Brazuca Desejamos a Sandro Lúcio Muito sucesso em sua vida Pedimos humildemente a você Que não é inscrito em nosso canal Para se inscrever E ativar as notificações E deixar aquele super like Para nos ajudar Aqui no Youtube Que não é inscrito em nosso canal E se inscrever E ativar as notificações Tchau.